Diogo Gurtler, Construções e Engenharia. O sonho da casa própria se realiza com a gente. Sua construção sem dor de cabeça, acompanhamento total da obra em todas as etapas, elaboração de projeto, escolha de terreno, documentações gerais e execução da obra, com mão de obra especializada e com materiais de excelência. Auxiliamos também na aprovação do crédito para o financiamento. Diogo Gurtler, Construção e Engenharia. Construindo sonhos. Legenda Adriana Zanotto